E a polícia investiga as circunstâncias da morte de um funcionário da empresa aérea Latam no aeroporto Salgado Filho. O avião teria esmagado a perna dele nesta madrugada. Adriano Luiz Chu, de 34 anos, trabalhava na manobra de um avião que havia aterrissado por volta das 4 horas da madrugada de hoje na capital. Ele foi atingido pela aeronave depois que um colega acionou o reboque. Adriano foi levado para o hospital Cristo Redentor, mas morreu no início da tarde. A polícia trabalha com a hipótese de erro de comunicação e já começou a ouvir testemunhas. Segundo consta, eles não estavam utilizando também um fone de ouvido que fica conectado a uma aeronave parte externa, porque tinha raios, esses raios tinham medo de uma descarga elétrica. Então eles estavam utilizando o rádio. Em nota, a empresa Latam lamentou o episódio, disse que investiga as causas do acidente e garantiu assistência à família do funcionário.